Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito interessantes e há algo novo no ar. Você precisa de movimento, isso ajudaria a se livrar do estresse. Uma fadiga nervosa está esperando por você. Desacelere seu fluxo de pensamento. Humor. Seu entorno será uma fonte de alegria e você encontrará seu lugar no coração das pessoas ao seu redor. Amor. Você vai entender muitos dos grandes mistérios do amor. Vá em frente sem medo em relação às novas perspectivas oferecidas. Você tem tudo a ganhar. Não veja as coisas superficialmente. Dinheiro. O momento é muito propício para discussões de negócios hoje. Mas você vai ter que fazer um esforço para não desperdiçar sua energia em detalhes inúteis. Trabalho. O seu potencial criativo está crescendo e você vai entender melhor aquilo que deve mudar. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã. Tchau. Tchau.